A Cidade do Minas Gerais A Cidade do Minas Gerais A Cidade do Minas Gerais Muito bom estar para os espectadores! Hoje, desde 7 de 5 de 2010, depois de 500 anos, desde a morte de Botticelli, aqui na TV História, recordamos a vida e as obras do mesmo, sendo ele um dos melhores e principais pintores de altura do Renascimento. Sandro Botticelli, primeiro pintor humanista, filho de um corticante de couve e de esmeralda, sua mãe, chamava-se, na realidade, Alessandro de Mariano Filipepi. Nasceu em 1445 em Florença e viveu com os seus três irmãos e os seus pais num bairro urbano de claustro chamado Santa Maria Novela. Foi atribuído a Sandro o apelido Botticelli porque um dos seus irmãos, na altura da sua infância, era rochonchudo e por isso era chamado Botticelli que significa italiano Pequeno Barrilzinho. A alcunha substitui o sobrenome da família passando a identificar o futuro do pintor. Quando era criança, Botticelli tinha acesso a uma das mais importantes pinturas considerada uma das primeiras do início do Renascimento Florentino, o Fresco da Trindade acabado por Masácio em 1427 para Santa Maria Novela na qual explora as leis da perspectiva central e as pessoas retratadas exprimem uma sensação realista de relevo corporal pela representação da natureza humana descoberta nessa época. Antes de partir para a arte da pintura, Botticelli dedicou-se à Orivisaria onde muitos artistas começaram. Sede foi aprendiz de Fra Felipe Olipi, cuja sua arte se caracteriza pela aliança formal entre o gótico e as aquisições do Renascimento, ou seja, a nova presença corporal das personagens e a nova construção do espaço baseada na perspectiva central. Botticelli, aos seus 25 anos, resolveu abrir o seu próprio ateliê e aí foi encarregado de pintar o quadro A Coragem, que seria mais tarde colocado no tribunal do Palácio de Mercado. Dedicou uma grande parte da sua vida às famílias florentinas, especialmente à família Médici, para quem pintou retratos. Entre esses, destacaram-se o retrato de Juliano de Médici e a adoração dos magos. O último quadro fez com que a família Médici lhe desse atenção e admiração. O seu contacto com essa família foi muito útil para que tivesse proteção e condições para este produzir várias das suas obras-primas. O Nascimento de Vênus e a Primavera são dos mais importantes das obras de Botticelli. Foram produzidos por encomenda de Lourenço de Pierre Francesco, um político e banqueiro italiano que queria enfeitar a sua residência, a vila Médici e de Castello. O Nascimento de Vênus foi influenciada pelo neopatronismo cristão, pois o pintor havia participado nos círculos de Lourenço de Médici, que tinham por objetivo conciliar as ideias clássicas às cristãs. No quadro, a deusa clássica Vênus emerge das águas numa concha, sendo empurrada para a margem por Zéfiro, o vento oeste, símbolos das paixões espirituais, e recebendo de uma hora a deusa das estações um manto bordado de flores. Alguns especialistas argumentam que a deusa Nua não representaria a paixão terrena, carnal, e sim a paixão espiritual. O quadro, A Primavera, corresponde a uma pintura que representa e festeja a chegada da primavera. Esta usa, essencialmente, a temática mitológica clássica. Em 1481 esteve em Roma para participar nos trabalhos da Capela Sistina. Esta foi construída entre 1473 e 1481 com as pinturas finais dos vários principais pintores. Foi construída para o Papa Sisto IV, que desejava um local mais amplo para as reuniões da sua corte. Santo pintou nas paredes cenas do Novo e do Velho Testamento, tais como as provações de Moisés, o castigo dos rebeldes e a tentação de Cristo. Na década de 1490, quando os Médici foram expulsos de Florença, Botticelli passou por uma crise religiosa e tornou-se discípulo de um monge benedito que pregava a austeridade e a reforma. Mas já mais Botticelli deixou Florença, acabando por falecer em 17 de 5 de 1510 e foi suportado na abasia de Ognossanti, e foi suportado na abasia de Ognossanti.